Cito aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência se comunica com o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referendo ao projeto de lei número 4.747, 2017, necessários à sua tramitação e atenção ao pedido de legenda da comissão. Presidente acuso recebendo as seguintes proposições da qual designou como relatório os deputados mencionados. Avoquei a relatoria do projeto de lei número 4.746, 2017, no primeiro turno. Passamos à primeira fada, a hora do dia. Projeto de lei número 4.827, 2017, em primeiro turno, que autoriza a transformação da empresa, por companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade, a nome de economia mista da outros providências. De autoridade, o governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsas. Determina a distribuição de avulsos. Nada mais havendo a tratar nesta sessão. Desconvoca a sessão extraordinária das 14 horas e convoco a próxima reunião extraordinária para 19 horas e 15 minutos do dia de hoje. Cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e termina a levatura de data em certo trabalho. e até a próxima reunião.